O acesso aos cânions de Capitólio pelo Lago de Furnas será interditado hoje e amanhã. De acordo com a Prefeitura, a Marinha do Brasil realizará manutenção preventiva no local. Segundo a Prefeitura, no domingo, dia 12 de novembro, o local já estará liberado para o acesso dos turistas. A ação preventiva atende a uma portaria da Marinha e visa a segurança da navegação nos cânions. A manutenção será feita por uma equipe de geólogos, conforme o plano de segurança que prevê estudos e ações rotineiras em todas as regiões cercadas por cânions. Em nota, o prefeito de Capitólio, Cristiano Gerardão, Cristiano Geraldo da Silva, ele pediu a compreensão e a colaboração dos empresários, dos turistas e também da população local. Dados da última pesquisa de demanda turística, mostra que Capitólio é um dos dez destinos mais procurados no Brasil para este fim de ano. Lembrando que depois da tragédia do dia 8 de janeiro de 2022, o governo de Minas instaurou a revitalização das áreas dos cânions e implementou diversas ações de proteção. Bem, dentre essas principais medidas executadas foi o estudo geológico nas regiões rochosas de Capitólio, que permitiu mapear toda a área dos cânions. Em novembro do ano passado, um convênio também foi assinado no valor de R$ 2 milhões para a realização de obras de contenção das rochas nos cânions.